Nós viemos trazer, em homenagem, a praxe do Tribunal de Contas da União, de entregar para o presidente e também solicitar, e o presidente Renan acolheu de forma positiva, de votar futuramente as contas de forma anual. Esperamos que isso também aconteça e tenho já declarações do presidente Eduardo Cunha, como também já senti de parte do presidente Renan de que isso possa acontecer. O que nós caracterizamos, tecnicamente, é que houve descumprimento da lei da responsabilidade fiscal e também da Constituição Federal em relação a não ter feito a votação de forma preliminar pelo Congresso de vários itens importantes, não somente em relação aos R$ 28 bilhões, que tinham que ter sido contingenciados no ano passado, como também em relação às pedaladas que utilizaram recursos de bancos públicos, sem autorização. Mas nós vamos dar todo o direito do contraditório para que o governo possa responder esses itens. Considero consequente a decisão do Tribunal de Contas, porque garante o contraditório e, sobretudo, abre um espaço para que se esclareça tudo, absolutamente tudo.